Frágil e debilitada, Maria Neides Bezerra, de 75 anos, foi conduzida para a Central de Flagrantes. Ela estava foragida desde 2013 pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi presa na região da Taboca, na zona sudeste de Teresina. Essa ação policial faz parte da Operação Cerco Fechado. Maria Neides é conhecida como a vovózinha do tráfico. Ela agia no município de Barras, mas em depoimento à polícia, ela disse que não faz mais parte do mundo do crime. Foi confrontada ela agora, ela disse que na época realmente cometeu esse crime e que agora não está mais, que está indo para a igreja, que quer sair dessa vida, que não dá mais para ela devido à idade, doente. O neto dela, na realidade, ele já tem várias passagens lá pela delegacia do 21, ele se encontra preso por um assalto que ele fez aqui no centro e a família toda desestruturada. Após os procedimentos na central de flagrantes, a vovózinha do tráfico vai passar pela audiência de custódia. Por conta da idade avançada, ela deverá cumprir a pena em regime domiciliar.